Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso em matemática com a matéria de hoje potenciação. A potenciação é muito empregada nas provas do Enem, nos vestibulares, em concursos públicos e é muito importante essa matéria da matemática, né? A gente tendo, por exemplo, um número, vamos supor, A elevado a N Isso é a mesma coisa que P, o A multiplicado N vezes, onde N é o número inteiro, né? A vezes A, vezes A E aqui, reticências, para indicar que são muitas vezes ainda, caso a gente tenha essa expressão muito grande Então aqui é como se fosse N vezes aqui 1 vezes, portanto A partir daqui, nós teremos o quê? Um exemplo prático para esse tipo de questão Então, por exemplo, se eu tiver 3 elevado ao quadrado, né? O que seria isso? Seria 3 duas vezes Então 3, uma vez o 3, vezes outra vez o 3 Então dá 3 vezes 3, que é igual a 9 Então esse valor seria 9, portanto O pessoal tem que ter muito cuidado com a expressão do tipo Por exemplo, olha 2, menos 2, elevado a 3, né? Como esse menos está na frente Ele vai permanecer E você vai pegar o 2, elevado a 3 vezes Que está aqui 2, vezes 2, vezes 2 Quanto é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 Então dá 8 Mas tem o mesmo na frente Então dá menos 8 Menos 8 Portanto Esse valorzinho aqui que nós encontramos Mas se fosse o seguinte Abre parênteses Menos 2, elevado a 3 Nesse caso Como está entre parênteses Menos 2 Aqui vai ser multiplicado ele 3 vezes Então vai ser Menos 2 Que multiplica Menos 2 E mais uma vez Menos 2 Então 3 vezes Menos 2 A gente puxa aqui Aí quanto é A gente faz aqui 2 vezes 2, vezes 2 2 vezes 2, 4 2 vezes 2, 8 8 Terminou? Não Temos que tomar cuidado com o sinal Olha Menos que multiplica Menos Na multiplicação dá positivo Então aqui ficou positivo, né? Aqui para cá positivo Pi Positivo vezes negativo Dá negativo Na multiplicação Portanto A resposta aqui é Menos 8 Pessoal Era o que tínhamos para o momento Continue assistir nosso curso De matemática E a matéria potenciação Mande seus comentários Avaliem nosso canal Grato